O portal AgroLink está acompanhando a 41ª edição da Expo Inter e estamos aqui na casa da Berger. Quais são os principais lançamentos? Bom, a inovação está no DNA da Berger e a gente nos últimos anos vem reforçando o nosso portfólio já campeão e estamos focando muito na linha reprodutiva, que é a IATF Control, para melhorar as taxas de natalidade nas propriedades. Investimos também na Bovela, que é uma vacina viva, focada para a diarreia viral bovina, que também é revolucionária no mercado e especialmente para o Rio Grande do Sul, onde foco importante em carrapaticida, nós estamos com o lançamento do Neox. E quais são as principais perspectivas para o mercado brasileiro, em especial a pecuária de corte e leite? Bom, a gente sabe que o mercado não passa, de forma geral, no melhor momento. Mas quando a gente olha principalmente o crescimento do PIB de 1% no ano passado e que 70% disso veio do agronegócio, está claro que a gente continua sendo propulsor da economia brasileira. E a Berger, junto com seus clientes, tem o objetivo de manter isso aceso e cada vez mais buscar produtividade e qualidade na nossa carne e leite. E você, como novo diretor, quais são as principais importâncias para o time? Eu acho que o principal ponto é manter o bom trabalho que a Berger sempre vem fazendo ao mercado. A gente está buscando cada vez estar mais próximo dos nossos clientes, que são os pecuaristas, e sempre levando inovação. Inovação ajuda com que ele reduza seus custos, foque em produtividade e tenha mais sucesso no seu negócio. Para finalizar, em relação aos investimentos, em relação à prevenção de doenças e pesquisa, desenvolvimento, como é que estamos? Bom, a Berger investe mundialmente mais de 10% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Inovação é o nosso DNA, é o nosso core. E para manter isso vivo, a gente continua trazendo produtos e serviços que realmente vão afetar a qualidade, tanto do rebanho, quanto dos nossos clientes e dos pecuaristas. Eu sou Ciane Lennon para o portal AgroLink.